Olá, sou o Tassiano Gonçalves, professor, atuo há cerca de 15 anos no setor público, atualmente ocupo a função de professor coordenador do núcleo pedagógico na diretoria de ensino de São José dos Campos, realizando formações na área de biologia, ciências e meio ambiente. A ideia de realizar o projeto Agenda Ambiental da diretoria de ensino de São José dos Campos surgiu de uma das inúmeras conversas e reflexões com minha parceira de projetos, a geógrafa Régia, e que nós, com o intuito de sermos referência, enquanto equipe central e sermos representantes de 77 escolas, optamos por desenvolver inicialmente na nossa casa e para que sejamos referência na questão ambiental. Desta forma, surgiu o projeto Agenda Ambiental na diretoria de ensino. Antes de colocar em prática, claro que com o aval da dirigente regional de ensino, optamos por criar uma comissão gestora da agenda ambiental, composta por profissionais de todos os departamentos da diretoria de ensino, e muito diferente de um projeto convencional que vem de maneira unilateral, este é, sem sombra de dúvida, um dos diferenciais da agenda ambiental e que fez com que ele tivesse tanta repercussão e tanto sucesso, que é o fato de ter participação de todos os funcionários. E quando nós optamos em criar uma comissão gestora com representantes de todos os departamentos, nós permitimos que a essência da agenda ambiental da nossa instituição estivesse presente e de uma maneira muito natural, sendo construída por todos os funcionários. Após a fase inicial de implantação do projeto, nós tivemos uma série de reuniões para que a gente pudesse amadurecer e construir de maneira participativa a agenda ambiental da diretoria de ensino, onde os funcionários puderam trazer as suas ideias e aquilo que muitas vezes é considerado como simplório e que é deixar de lado, nós percebemos que foi um diferencial para o projeto. E aquele funcionário, começando pela equipe da limpeza, que é tão fundamental no processo de uma agenda ambiental, até as equipes de liderança, sentaram juntos e puderam alinhar de maneira participativa, onde departamentos que muitas vezes têm determinados recursos e outros que faltam alguns recursos, tiveram esse momento de planejamento estratégico integrado. Esse foi outro ponto muito interessante da nossa agenda ambiental. Para que o projeto alçasse voos e extrapolasse os muros da nossa instituição, quando optamos por ouvir a todos, percebemos que um projeto não se constrói somente com o nosso planejamento, mas sobretudo refletindo sobre os nossos erros. dizer que foi fácil desenvolver o projeto realmente não foi. Nós iniciamos de uma maneira e ao longo do processo, aprendendo com as iniciativas de cada departamento, podemos construir e consolidar as melhorias para o projeto da agenda ambiental. De uma forma que, com a participação de todos, construímos, como eu disse, algo que extrapolou os muros de todos os planejamentos que fizemos. Os depoimentos que mais nos chamaram a atenção de alguns funcionários, como, por exemplo, uma pessoa que informou que, a partir daquela iniciativa, ela levou para a sua casa, não só uma pessoa, mas como várias, que puderam levar iniciativas desenvolvidas ali na diretoria de ensino para suas casas, suas residências. E nós percebemos que o projeto, muito mais do que um projeto pontual, se consolidou numa onda e um legado. Algumas pessoas chegaram e disseram, até com uma certa emoção, Tassiano, obrigado a todos por trazerem um projeto que me fez enxergar que a minha função, enquanto funcionário público, vai muito além da função que eu acreditei que era apenas a minha. Eu pude enxergar que, a partir de um projeto, nós podemos deixar, sim, um legado para todos, um legado com foco na qualidade de vida, haja vista que a agenda ambiental traz essa unidade para todos os departamentos e pôde, de uma forma muito natural e colaborativa, construir um projeto que marcou a nossa instituição e eternizou o nosso legado na diretoria de ensino. Muito obrigado a todos.